Nós estamos aqui com o doutor Lucas, acabamos de encerrar o workshop sobre o acordo de não perseguição penal, né doutor? Qual que é a importância de nós estarmos discutindo esse novo modelo, um modelo que é uma novidade e que traz o Ministério Público mais ainda como protagonista? Então Adriano, segundo dados do CNJ de 2018, Justiça em Números, mais de 90% da demanda da Justiça Estadual é criminal. Um processo criminal hoje, que seja uma pena restritiva de direito, tramita durante, em média, em Goiás, seis anos e três meses, cerca de seis anos e três meses. Dados já levantados aqui do Ministério Público do Estado de Goiás, revelam que dos 76 acordos de não perseguição penal realizados, em 42 o procedimento da data do fato até o seu arquivamento, durou de cinco dias a seis meses. Ou seja, o acordo de não perseguição penal, pelo menos pela experiência já observada no Estado de Goiás aqui no Ministério Público, ele não só racionaliza a Justiça, mas também qualifica. Essa, como disse, uma nova perspectiva e, por certo, voltaremos a tratar desse tema, um tema instigante e que nos motiva a todos. Obrigado.